Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, Casa das Cores, Casa com Você, MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Bela Vista Condomínio Residencial, more em um bairro planejado para você. Olá, meu povo! Estamos chegando, estamos chegando com mais um TVC agora ao vivo na sua TVCHD, canal 13.1. Estamos ao vivo também na Cultura FM, para você que está transitando por Três Lagoas, sintonizado nas ondas sonoras da Cultura FM. Meu, muito obrigado! Claro, meu, muito obrigado também para você de casa, né? Que está sentadão aí na frente da televisão, aí neste horário tão nobre. E os meus amigos internautas, facebook.com.br cultura.tvc, facebook.com.br jpnewsms. No Facebook, eu sempre peço para você comentar, compartilhar e, claro, deixar o seu like, o vulgo joinha, tá bom? Vamos fazer junto mais um TVC agora, desta quinta-feira, dia 4 de agosto de 2022. Vamos para os destaques? Vale Gás, a partir do mês de agosto, será de 110 reais. Dia 8 de agosto, começa a segunda edição da Carreta da Beleza, tanto para homens, quanto para as mulheres. Já pensou dar um tapa naquele seu visual, ficar, ó, gatão ou gatona? Pois é, então fica ligado. E na casa é sua, um ano de Mari Help. E por falar em Mari Help, bom dia, Mari Verdam. Que entou! Bom dia, Israel! Bom dia especial para a nossa audiência. No TVC Agora, já sabe, né? Muita informação, oportunidade, promoções e o principal, a sua participação. No TVC Agora de hoje, fique conosco que você vai saber também. Olá, Israel, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. Daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre mais uma ocorrência relacionada à violência doméstica aqui em Três Lagoas. É já, já. Fala, Israel, bom dia para você, bom dia a todos. Daqui a pouco, reportagem para quem é pai ou mãe de pet. O quilo da ração está mais caro aí na sua casa? Como é que está o orçamento para manter a saúde dos filhos de quatro patas? Já, já, reportagem completa no TVC Agora de hoje. Está no ar pela TVC HD e pela Cultura FM TVC Agora. TVC Agora! Muito bem, obrigado pela sua companhia, né? Você que está em casa, está no trabalho, onde quer que esteja. O importante é que estamos aqui, nós, todos nós, juntinhos para fazer este programa mais do que especial. E para isso, a gente conta com a sua participação. Olha o WhatsApp na tela, 992-34-4539. Manda aí a sua foto, manda a sua selfie, manda a foto do marido, da esposa, do filho, do neto. Faça o que você quiser, só não manda nudes. Não pode, por favor. E aproveita, e já aproveita, para ganhar quinhentinha, meu irmão. É amanhã. Tem um sorteio de quinhentos reais aqui no TVC Agora. Bom dia! Bom dia! Tudo bem? Tudo, ó, mas mil de bom. Que bom, que bom. Bom, então, é igual o Israel disse, manda mensagem aqui para nós, nosso WhatsApp já está na tela, mas quem nos acompanha pela Cultura FM, aproveita para anotar. É o 992-34-4539. Manda a sua mensagem. Quinta-feira, o que temos aí de bom para hoje? Tem aniversariante? Eu só queria que você falasse a palavra-chave, quando eles forem preencher o cadastro, para ganhar os quinhentos reais. Pois não, a palavra-chave é sete-farma, ou México também. Sete-farma, então participe, daqui a pouco a Mari volta para a gente falar mais dessa promoção que está bombando. E tem a promoção a gosto dos pais. Neste mesmo WhatsApp, você também, no mesmo, né, na nossa resposta, haverá o link que você pode concorrer, kit churrasco, ou o seu paizão, aquele churras da hora. Então, tem kit churrasco, jantar para o velho, coisa boa, hein? E também tem chocolate. É a promoção a gosto dos pais. Olha, Israel, vale lembrar que para quem já estava participando aí da promoção do Pix Verde Amarelo, que já recebeu o link, ok. Mas manda mensagem de novo, porque você vai receber o link da promoção do Dia dos Pais. Então, mesmo que você já está participando, já mandou, não tem problema. Continue mandando, você vai receber o novo link, preenche tudo lá certinho. Bom, o kit churrasco ia cair bem lá em casa, hein, Mari, Verdana? Eu estou precisando de um kitzinho churrasco, a vental, a faca, o garfo. A vental eu sei que você já tem, a faca e o garfo também. Não, mas eu queria um novo. Um novo? Um novo, zerinho, zero bala, igual a esse que eles vão dar aqui na promoção, topzera. E é top mesmo, de marcar boa. Não é essas coisas aí, não, meu filho, xinguilingue, não. Mas eu senti a te dizer que esse é só para o pessoal de casa. Como sempre, o importante é você ganhar, isso mesmo. É mais uma promoção do grupo RCN, Agosto dos Pais. Start. Play. Vamos lá. Bom, a nossa equipe tem falado muito sobre o aumento do índice da violência à mulher aqui em Três Lagos. E ontem, infelizmente, mais uma vez, a polícia foi acionada aí para intervir uma briga envolvendo um casal. Rodrigo Lucas tem todos os detalhes. Pois é, Israel. Tem crescido o número de ocorrências relacionadas à violência da mulher aqui em Três Lagos. E ontem, mais uma ocorrência foi registrada. Uma mulher acabou acionando a polícia militar que foi até o local. Porque, de acordo com ela, o seu namorado teria lhe agredido. Eles estavam dentro do quarto. Quando começou uma discussão ali no local, o namorado teria lhe dado um tapa no rosto. E aí, quando ela pegou o telefone para ligar para a polícia, justamente, ele pegou e quebrou o celular. Tomou o celular da mão dela, disse que ela não ia ligar para a polícia, não. Um rolo danado. E, além disso, ele também quebrou um perfume dela. Ela, então, conseguiu acionar a polícia militar, que foi até o local. E aí, lá, foi tomado todas as providências, todos os trâmites cabíveis ali no local. E a vítima foi orientada. E não é de agora que a gente vem falando sobre o crescimento do número de ocorrências relacionado à violência doméstica aqui em Três Lagoas. Você, mulher, que está sofrendo algum tipo de violência doméstica, tem que denunciar. Procure a delegacia mais próxima de você. Ligue no 190, o pessoal lá te atende, a sua identidade vai ser mantida no sigilo. Porque a polícia vai chegar nesses indivíduos que estão praticando esse tipo de violência e, com certeza, vai prendê-los. Israel, volto com você ao estúdio. Eu já nem sei mais o que falo sobre essa conduta canalha, covarde, de certos homens que não aceitam o fim do relacionamento. O português, claro, é canalha, covarde, que não aceita o fim do relacionamento. Quantas vezes, é engraçado, sabe o que eu acho engraçado? É que quando o cara está casado, ele vai nas rodinhas, nas reuniões, é porque minha mulher não deixa eu pescar, é porque minha mulher não deixa eu ir para o bar, é porque minha mulher não deixa eu ir jogar bola, é porque isso, vive reclamando. Aí, quando a mulher fala, vai, filho, vai ser feliz, fica aí dando showzinho, pitezinho, ataque. Atitude de um canalha, atitude de um covarde. E você, mulher, que se sofrer ameaçada, tem sim que denunciar. Tem que denunciar sim, porque se ele teve a capacidade de fazer, de tentar agredir com palavras, cuidado. O sinal amarelo já foi aceso. Então, denuncie sim. Tá certo? Vamos virar a página, porque agressão mulher realmente não tem nem palavra, gente. E isso porque nós estamos no Agosto Lilás, hein? Enfrentamento, combate à violência contra a mulher. Virando a página, tem uma ótima notícia para você. Recado importante para quem está construindo ou reformando. Começou o Festival Casa da Construção Todimo. Lá, você vai encontrar as melhores marcas do mercado, com muita variedade, qualidade e aquele atendimento de ponta. Além de tudo isso, tem muita oferta boa. E você, ó, preste bem atenção. O porcelanato, 83 por 83. O esmaltado, retificado, R$ 79,90. A telha Braslite ondulada, de 6 milímetros, R$ 109,90. Kit em sepa tema pronto para instalar, R$ 999,90. E a tinta quentônio fosco, galão de 18 litros, R$ 179,90. A torneira hidra, aquela de cozinha, R$ 129,90. E olha só, fazendo o cartão Todimo, você parcela em até 12 vezes sem juros ou ainda em 36 parcelas fixas. Procure uma loja Todimo e aproveite. Festival Casa e Construção, é claro, é na Todimo. Bom, por falar em promoção, ó, já falamos aí da promoção Agosto dos Pais e também falar da promoção Pix Verde e Amarelo. Daqui a pouco a Dona Mari vem aqui para a gente fazer a nossa pose de milhões. E, claro, você mandar a sua selfie, mandar a sua mensagem de texto, mandar a sua nota de áudio, tá certo? Então, participe você também desta promoção. De segunda a quinta-feira, temos o pré-sorteio. Deixa eu ficar aqui de lado, aqui para mostrar. Olha aí, ó, olha aí essa promoção. R$ 1.200,00, R$ 500,00 para você, nossa audiência, telespectador, ouvinte da rádio, cultura, band FM, TVCHD, certo? Beleza. R$ 500,00 para você, cliente das lojas participantes. Fez a compra, escaneou o QR Code, faz o seu cadastro, pronto, já está ganhando. Na loja ou na empresa participante, o vendedor também leva R$ 200,00. Mas, participe você também, certo? Eu vou para um rápido intervalo e volto já. Ó, tem previsão do tempo. Você acredita que chegou a frente fria? Chegou. Mas lá no sul do estado, aqui ainda não. Quer economizar muito? Vem para a liquidação de aniversário da Giga. Descontos de até 50%. Caixa Organizadora Preta por R$ 39,99. Balança de Cozinha Digital, só R$ 29,99. Walk Garlic, Brinox, apenas R$ 39,99. E você parcela suas compras em até 12 vezes, sem nada de juros nos cartões. Liquidação de aniversário da Giga. Giga, a gigante do celular. As vendas do Bela Vista Condomínio Residencial em Três Lagoas não param. Mas ainda dá tempo de garantir essa oportunidade. Saia do aluguel e realize seu sonho. Casas com dois dormitórios, portaria 24 horas, piscinas, quiosques para churrasco, academia, quadra poliesportiva e a três minutos do shopping. Ideal é viver no lugar que você gosta. Confira as condições especiais de pagamento e venha fazer parte do Bela Vista Condomínio Residencial. Watts, 99911-3232. Realização Índia Empreendimentos. Vem aí! Quarta Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão e acompanhamentos. Dia 14 de agosto, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas. Durante a programação do Motoshow, toda a renda será revertida para o setor de hemodiálise. Vendas de convites. Entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações 2105-3571. D'Albertão, essa tinta aqui, ó. Essa mesma, Mirandinha. Cabelos ao vento. Cabelos ao vento. Miranda, acorda, homem. Acorda, Mirandinha. Tinta para piso, velo piso, lata 18 litros, a partir de R$ 209,90. Textura e grafiato, caixa 20 quilos, várias cores à pronta entrega, a partir de R$ 84,90. Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 673524-0730. Ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. TVC Adora De volta com o TVC agora desta quinta-feira, imagens da Rua Plínio Alarcon. Movimento tranquilo aí na Rua Plínio Alarcon. Neste momento, os termômetros já estão cravados. 30 graus aqui em Três Lagoas. Como eu disse no bloco anterior, uma frente fria chegou ao Mato Grosso do Sul, trazendo chuva, inclusive as temperaturas despencam a partir de hoje, mas apenas para os municípios ao sul do estado. Chuva que é bom aqui para Três Lagoas. Nada, nada, nada. Vamos saber então como é que fica a previsão do tempo para Três Lagoas e as principais cidades da Costa Leste. Nesta quinta-feira, a previsão é de sol com algumas nuvens durante o dia e sem expectativa de chuva. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 23 graus e a máxima de 36 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 20 graus e a máxima de 32 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 19 graus e a máxima é de 33 graus. Em Inocência, a mínima é de 21 graus e a máxima de 34 graus. Em Água Clara, a mínima é de 22 graus e a máxima de 36 graus. A gente fala agora a respeito dos pets, porque olha, não é só a alimentação dos humanos que estão mais caros, mas também a ração dos bichinhos. Por isso que o Procon de Três Lagoas realizou uma pesquisa de preços dos produtos do pet shop. Na casa do seu Djalma e da dona Cida, o Theo é o dono da atenção e do carinho. O casal mostra com orgulho todas as vacinas que o bebê de quatro patas da raça Shih Tzu recebeu ao longo dos três aninhos. O seu Djalma é professor aposentado e conta que mesmo com tudo custando mais caro, o Theo continua recebendo o tratamento VIP de sempre. Eu acho que pra gente esse gasto é um prazer, porque ele traz muita alegria. Tem hora que a gente tá assim, chateado. Ele vem brincar com essa bolinha, ele vem agradar a gente. Então, eu acho que se todo mundo pensasse, teria um desses assim. Mas que cuidasse, né? Não fazer que nem comida, não dão fora fora e é duro. É, no começo, nessa data que você falou, era a base dos 14 reais. Agora está 20 reais. Quase dobrou, né? É, infelizmente, tudo, né? Só o salário da gente que vai mais devagar um pouco. Tudo isso e além de uns pedacinhos de carne, de vez em quando, que ele quer, né? Pra matar a vontade dele, né, Theo? A dona Fátima é mãe da neguinha, uma blue healer. Por mês, são 180 reais destinados à compra da ração da cadela. É um valor que pesa no orçamento da família? É um dinheiro que, às vezes, acaba fazendo uma diferença numa conta ou outra? Ah, isso aí é, né? Com certeza. Mas tem que tratar, né, do bichinho, né? Aí tem que cuidar, né? E a senhora troca de marca? Às vezes vê que tem uma outra marca mais barata. Não, quando ela às vezes tem ração que ela não quer, aí ela quer outra melhorzinha, a gente troca. Porque nós tentamos mudar, pegar uma mais barata, ela não gostou, não. Tem que pegar a mais cara mesmo. Encher o pote de ração do pet é o mesmo que colocar comida na mesa pra família. Só que da mesma forma que o Três Lagoense vem encontrando o preço dos alimentos mais caros no supermercado, a realidade também segue a mesma nas prateleiras do pet shop, onde a inflação tem impactado no valor do quilo da ração do animal. A Jéssica Souza é médica veterinária e proprietária de um pet shop em Três Lagoas. Ela confirma que os preços do segmento pet estão mais salgados. Infelizmente, a gente nota um aumento absurdo, principalmente dos alimentos úmidos, né? Que é os patezinhos e das rações secas. Mas assim, é um aumento muito grande. Todo mês a gente recebe uma surpresa. Ah, vai subir, vai subir 3%, vai subir 5%. E muitas vezes a gente nem consegue repassar isso pro tutor, né? Porque vem aumentando todo mês. Então a gente percebe muito do tutor isso. Nossa, mas paguei X mês passado, paguei Y, um tal dia. Infelizmente, gente, como nós vivemos sofrendo aí nos mercados, no pet shop não é diferente. Apesar do aumento, muitos tutores preferem fazer um esforcinho a mais nas contas da casa e manter a marca da ração que o pet já é acostumado. E a especialista destaca, a vacinação pode pesar no bolso, mas é fundamental mantê-la em dia. Pergunta aí, a carteirinha de vacina tá em dia? Isso o doutor assusta, né? Porque ele às vezes quer ter um filho em casa, mas ainda não trata como um filho. Porque o tratar como filho não é só dar amor e carinho, é fornecer uma ração de qualidade e a vacinação. A vacinação nos cachorros é muito importante. Eu falo que a vacina é mais de 50% da saúde do seu animal. Principalmente essa época do ano, que a gente tem muita sinomose. Uma das coisas que a gente escuta muito, ah, ele tomou conta filhote, agora não precisa mais. Gente, não é isso. A gente precisa, mesmo assim, continuar vacinando todos os anos certinho nossos pets. A gente não percebe esse cliente migrando para uma ração mais barata. Eles estão tentando fazer um esforcinho, mas tentar manter na mesma ração que eles já administram. Por conta disso, foi que o Procon realizou uma pesquisa de preço. Foram consultados 10 estabelecimentos. Entre os itens analisados, a vacina antirrábica importada sofre uma variação de quase 100%. O produto pode ser encontrado por R$ 30,00 e o mais caro a R$ 59,00. Rações especiais para cães filhotes estão custando entre R$ 30,00 e R$ 89,00 o quilo. Para gatos, o preço varia entre R$ 19,50 até R$ 39,00. Neste outro estabelecimento, a gerente Priscila Barbosa conta que os clientes têm calculado o que mais vale a pena. Ração na granel ou no saco de 15 quilos. A gente tem que considerar o consumo do cão. Por exemplo, às vezes a ração a granel, o tutor vai utilizar 10 quilos de ração no mês. No saco, ele vai gastar R$ 9,00 no quilo, um exemplo. E no a granel, ele paga R$ 11,00. Então, se o consumo dele for inferior ao tamanho do saco, ele acaba que ele migra sim. Ele prefere levar por quilo que desembolsa uma menor quantidade de dinheiro no momento. Uma alta constante há uns três anos, acho que até por conta do Covid, questão de importação e exportação. Tudo que eu vendia três anos atrás teve uma alta de pelo menos 30%. Então, rações, eu trabalho com semente de pássaros também, questão de couro. Então, assim como tudo, a ração também acaba que teve uma alta considerável. Tudo mais caro no segmento de pet está associado ao valor do dólar, a inflação nas alturas e ao cenário de crise econômica no país. Está difícil para todo mundo, né? Para todo mundo mesmo. Agora, nós vamos até os estúdios da CBN Campo Grande, onde eu converso com a jornalista Glória Maria. O sinal caiu, diretor? Opa, voltou, está aqui. Glória, três ônibus acabam de ser apreendidos, levando bolivianos para São Paulo. É isso mesmo? Bom dia. Bom dia, Israel. E é isso mesmo. A GEMES, a Agência Estadual de Regularização de Serviços, na manhã desta quinta-feira, durante uma fiscalização de rotina, abordou três ônibus clandestinos que estavam sem autorização da MPT, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre, para fazer essa viagem. Todos os passageiros eram bolivianos. Ao todo, 97 pessoas embarcaram em Corumbá, rumo à cidade de São Paulo. Os três ônibus foram abordados na BR-060, perto ali de Cidrolândia. A GEMES acionou a MPT, que é responsável por transportes interestaduais, e os veículos foram apreendidos e encaminhados para o pátio da Agência Nacional de Transporte Terrestre. Será averiguada ainda também, Israel, a situação dos passageiros bolivianos. E caso a documentação deles esteja aí em dia, corretinha, a empresa será obrigada a comprar passagem para cada um dos 97 passageiros, para eles chegarem até a cidade de São Paulo. Eu falei com o Paulo Ferreira Rosa, ele é fiscal da Agência Estadual de Regularização de Serviços Públicos, do OMS, e segundo ele, um dos veículos estava com três pneus sem condições de uso, além de transporte de semente e alimentos em grande quantidade. O Ministério da Agricultura também foi acionado para que fizesse a inspeção dos produtos. Com vocês, Israel Alves, como vocês podem ver, as imagens passando aí, os veículos foram apreendidos, e a empresa, caso a documentação dos passageiros esteja em dia, vai ter que comprar passagem para cada um. Tá certo, Glória, obrigado. Diretor, se você puder deixar as imagens... Glória, obrigado, tá? Ótima tarde para você aí e toda a equipe da CBN. Olha, você viu que impressionante as imagens, tá aí no seu visor? Pode encher a tela, viu, diretor? Três ônibus foram apreendidos aí pela Polícia Rodoviária Federal, levando estrangeiros, né, origem boliviana, rumo à cidade de São Paulo. O problema é que esses ônibus estavam de forma irregular, e agora será investigado também aí a situação desses passageiros. Se eles estão com as documentações em dia, ou se seriam levados para São Paulo, né, para o trabalho, né, pessoas imigrantes que vêm para São Paulo em busca de uma oportunidade. Que situação, hein? Bom, deixa eu falar de promoção, falar de coisa boa. Quem ama, cuida! Por isso, a farmácia Sete Farma cuida de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no 6735240730 ou no WhatsApp, faça o seu pedido. A Sete Farma entrega em toda a cidade de Três Lagos, onde quer que você esteja, tá certo? Então, peça pelo WhatsApp ou pelo telefone. Ah, aproveita, também já faça aí o seu cartão Sete Farma. E olha só, tem até 45 dias para pagar. A loja 1 fica na Manuel Faria Duque, 1673, lá na Vila Verde. WhatsApp 67991855418. A loja 2, na Avenida Clodoaldo Garcia, 1372, no bairro Santos Dumont. WhatsApp 991087836. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia. Eu tinha chamado ali há poucos para falar aí da carreta da beleza. É, quer ficar bonitão, né, ô lindona? A segunda edição da carreta da beleza começa no dia 8 de agosto, com o objetivo, né, de devolver a autoestima de homens e mulheres. Eu mesmo fui lá conversar com a coordenadora. Confira. Então, a primeira edição aconteceu, nós atendemos mais de 150 pessoas. Agora, esse projeto, ele retorna com a segunda edição. Vai acontecer do dia 8 até o dia 11 de agosto, das 8 até as 17 horas, no nosso núcleo de estudos e capacitação da assistência social, localizado lá na rua Sebastião José de Souza, no bairro Nossa Senhora Aparecida. Os procedimentos realizados serão corte, hidratação e coloração. As pessoas que podem participar são as pessoas cadastradas nos nossos centros de referência da assistência social, nos nossos CRAS, que nós temos seis no município, né, o CRAS Interlagos, os CRAS São João, Vila Piloto, Amélia, Ruth e o Ana Maria. Então, procurem esses CRAS, eles vão estar informando quais são os horários disponíveis, que são por agendamento. Agora, Amélia, quem não é cadastrado no CRAS e quer participar dessa segunda edição, ela consegue? Qual que é o procedimento que ela deve fazer? Deve procurar o CRAS e conversar com os técnicos que vão estar direcionando. Agora, Amélia, os serviços que serão oferecidos nessa segunda edição é exclusivo para mulheres? Não, os homens também podem ser atendidos. Quais são esses serviços? Então, de corte, coloração e hidratação. Vamos só frisar novamente, para as pessoas entenderem, então, o cadastro é no CRAS e o caminhão estará em qual endereço? Na rua Sebastião José de Souza, 715, no bairro Nossa Senhora Aparecida, que é o nosso núcleo de estudos e capacitação da assistência social. Então, meu amigo, você que está precisando aí dar um tapa aí na lataria aí, para ver se dá uma melhorada, aproveite aí a segunda edição da Carreta da Beleza. E você, minha amiga, também, lógico, quer ficar mais bonita, né? Procure também a Carreta da Beleza para dar aquele tapa no visu. E por falar tapa no visu, você... Você foi lá, né? Eu vou todo dia, toda hora. Você está muito elegante. Muito obrigado. São seus olhos. Muito elegante. É isso aí. Vamos, então, de participações? Mas antes... Vamos de pose de milhões. Eu estou preocupado, Mari. A nossa participação, dos nossos amigos, caiu. Caiu? Muito, muito, muito. Caiu muito. Eu não sei o que eu fiz. Eu acho que você está enganado. Hã? Não. Eu acho que você está enganado. Sabe por quê? Porque eles não estão mais mandando a mensagem, não estão mandando foto. O que está acontecendo, gente? Hoje... Participa! Eu acho que você está enganado porque hoje tem fotos, tem participações, e são imagens fortes. Você está preparado? Sempre. Quero ver, então. Só quero ver. Mas vamos para a nossa pose de milhões. Qual será a sua pose? Ah, não sei. Hã? Vem aqui. Vou. Deixa eu escurar aqui. Gostei. Tá aí. Saque o seu celular, coloque no modo frontal, porque eu quero que você participe dessa pose. Essa pose realmente ficou show de bola, hein? Gostou, né? Pó. No 3, no 2, no 1, valendo! Eu queria essa foto de verdade mesmo, hein? Depois eu pedi para o Ricardinho fazer para a gente. Para o Ricardinho fazer uma foto para nós. Participe com a gente. Gente, ó, tem a promoção Agosto dos Pais, tem a promoção Pix Verde Amarelo Quintinho no bolso, ó. E tem a sua participação, que é agora. Agora? Oba! Vamos lá, então. Ó, é tererézinho? Zenaide, bairro mais parque. Ela mandou Hora do Tere. Você gosta de tereré? Beijo! Tere, topa! Eu gosto também. Geladinho, topzera. Eu também. Beijo, Zenaide! Beijo, Zenaide, para você. Obrigada pela participação, viu? Eu falei que teria imagens fortes. Você falou que estava preparado. Com silêncio, acho que o pessoal de casa pensou que deu até um, né? Ah, meu Deus, eu estou no rádio também e tenho que comunicar às pessoas que estão nos ouvindo que a gente pede foto de vocês para participar, para nós conhecermos vocês. Aí as pessoas me mandam foto de comida às 11 horas e 33 minutos para um animal de grande porte, viu, seu Ricardinho? Com um metro e oitenta e oito, mais de noventa quilos, que está apenas com café preto desde as cinco da manhã. E foi bem lembrado... O Ricardinho falou que desse aqui, dessa espécie, ele pega seis. O guri trabalha, hein? Aí trabalha. E bem lembrado que você está falando para o pessoal que está nos acompanhando pela Cultura FM, gente, o prato de hoje é costela com legumes e tem um feijãozinho aqui cozido na hora que eu já estou vendo. E olha, Cidinho, já que você mandou... Eu sabia que tinha o dedo do Cidinho aí. Ei, Cidinho, hein? Olha, Cidinho. Abraço, meu irmão. Obrigado. Estou sentindo o cheiro daqui, viu? Muito obrigada pela sua participação. Abraço para o Ribamar, que está no trabalho e sempre está no Facebook. O Ribamar e o Marcelo também, que ele está sempre conosco. Um abraço para vocês. O Ribamar está trabalhando. Marcelo deve estar lá naquele cenário dele, né? É. Vamos lá. Próximo. Opa, passou, passou. Opa, opa. Sou Joe. Jéssica. Mãe, estou na TV. Uhul. Pois é. Mas manda então um abraço para a Jéssica, que é lá do Jardim Europa. Jéssica, um beijo. E ela disse que quer muito ganhar o Pix Verde Amarelo. Tem que preencher o cadastro e a palavra-chave é sete farma. Preenche, cruza os dedos e chama. Fala assim, sorte, sorte, sorte. Um beijo. Beijo, Jéssica. Obrigada pela participação. Obrigado pela foto. Olha só essa coisa mais linda, gente. Olha essa fofura. O nome dela é Sofia. Sofia. E todo dia ela assiste o nosso programa junto com a vovó Anitta, lá do bairro Vila Alegre. A vovó dela é a Anitta. Um beijo para a senhora. Beijo também. Daqui a pouco nós voltamos com mais fotinhas. Vila Alegre? Vila Alegre. Quem mora na Vila Alegre é sempre alegre? Espero que sim, né? No próximo bloco tem mais informação, tem a sua participação e tem a bonita aqui. E o bonito também. Não sai daí, não. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. Fecha Mesto Dimo. Confira as melhores ofertas. Piso 57 por 57 a partir de R$ 27,90. Vitro em alumínio branco R$ 329,90. Telha Brasilite 6mm R$ 366 por 1,10 R$ 104,90. Tinta Quintone Fosco R$ 169,90. Bacinho Cepa Zip com caixa R$ 379,90. Comprem até 12 vezes sem juros no cartão Todimo. Fecha Mesto Dimo. Só até sábado. Adalbertão, essa tinta aqui, ó. Essa mesmo, Mirandinha. Cabelo Zalvento. Cabelo Zalvento. Miranda, acorda, homem. Acorda, Mirandinha. Tinta para piso, velo piso, lata 18 litros, a partir de R$ 209,90. Textura e grafiato, caixa 20 quilos, várias cores, a pronta entrega, a partir de R$ 84,90. Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Quer economizar muito? Vem para a liquidação de aniversário da Giga. Descontos de até 50%. Sexto telado, 30 litros, só R$ 19,99. Mopi esfregão, 12 litros, apenas R$ 69,99. Portão de segurança PET com prolongador, R$ 129,99. E você parcela suas compras em até 12 vezes, sem nada de juros nos cartões. Liquidação de aniversário da Giga. Giga, a gigante do celular. TVC agora. De volta com o TVC agora desta quinta-feira, imagens externas da rua Protássio Garcia Leal. Neste momento, 30 graus aqui em Três Lagoas. Euforia toma conta dentro dos estúdios da TVC. Inclusive, a Mari Verdã está passando mal. Ricardinho, ajuda a Mari. O que está acontecendo? Dá uma água com açúcar para ela. Você que está acompanhando pela TVC e também pelas redes sociais, viram imagens da rua Protássio Garcia Leal. Já falamos, inclusive, também, da previsão do tempo. Não há previsão de chuva, que é o mais importante e que eu preciso muito. Eu sei que você de casa também está louco para que a chuva chegue em nossa cidade para acalmar. Principalmente o poeirão, que está difícil, né, meu amigo? Ó, além da poeira, tem aquele cidadão ainda que quer atear fogo no lixo, né? Rapaz, eu não entendo uma coisa dessa, né? É só colocar na sacola plástica. Não, o cara tem que ir lá jogar fogo. Aí vem aquela fumaceira preta, sabe? Aí você acabou de colocar a roupa branquinha lá no varal. Aí vem tudo aqueles... Como que é o nome? Fulige. Fulige na sua roupa. Obrigado, você, que sujou toda a minha roupa ontem. Que coisa, viu? Uma informação muito positiva às famílias que recebem o benefício do Vale Gás. A partir de agosto, o valor pago será de R$ 110,00, o que representa o pagamento do valor integral do botijão de 13 quilos. Isso valerá até o mês de dezembro. Na próxima terça-feira, dia 9 de agosto, será liberado o valor de R$ 110,00 às famílias cadastradas no auxílio gás. Segundo a Caixa Econômica Federal, originalmente, o período de pagamento seria de 18 a 31 de agosto. Mas neste mês, o benefício será pago de forma antecipada para quase 6 milhões de famílias. Em Três Lagoas, o botijão de gás é vendido a um preço médio de R$ 113,57. O valor médio integral da unidade do botijão será pago nos meses de agosto, outubro e dezembro. Em janeiro de 2023, as famílias voltarão a receber o valor médio de 50% do botijão de gás de 13 quilos. Tem direito ao benefício as famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o Cade Único, e que possuam renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo, que é o equivalente a R$ 606. Também as famílias que alguém receba o benefício de prestação continuada da assistência social, o BPC. Além disso, a lei estabelece que o auxílio será concedido preferencialmente às famílias com mulheres vítimas de violência doméstica que estejam sob monitoramento de medidas protetivas de urgência. A coordenadora do setor de benefícios, Mariana Tosta, explica a importância de estar inscrito no Cadê Único para além do Vale Gás. Estar no Cadê Único evidencia essa pessoa para as políticas de assistência social do município. Pode ser que ela não vá receber o Programa Auxílio Brasil, mas será assistida em outras frentes, desde uma carteirinha para transporte, até mesmo a entrada num benefício de prestação continuada, até mesmo para inscrição de concurso público ou ID Jovem. Então, o Cadastro Único propicia muitos serviços que não estão relacionados ao Programa Auxílio Brasil. E, de qualquer forma, essa família passa a ser conhecida pelos centros de referência de assistência social. Os pagamentos do Vale Gás são feitos sempre nos meses pares do ano e sempre nas mesmas datas que coincidem com o pagamento do Auxílio Brasil, que tem como referência o número final do cartão NIS. Os cartões e senhas utilizados para o saque do Auxílio Brasil podem ser utilizados para o recebimento do Vale Gás. No dia 9, inicia o pagamento para quem tem o número final 1 do NIS. No dia 10, será para o cartão de número final 2. E assim por diante, até o dia 22 deste mês, quando será liberado para o cartão número 0. O saque pode ser feito nas lotéricas e também na poupança social digital no aplicativo da Caixa Tem. Títulos de capitalização MS-CAP. O MS-CAP Campo Grande Região Filantropia Premiável. Ao adquirir o título, você ainda ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande, cedendo o direito de resgate e ainda concorre a prêmios. A renda é revertida para a prevenção e o tratamento do câncer das pessoas que utilizam o Hospital de Amor de Campo Grande. Então, além de você poder ajudar muita gente que está precisando, ainda pode ganhar e muito. Nesta semana, por apenas 5 reales, 5 reais, você pode ganhar 140 mil reais no quarto sorteio. No primeiro sorteio, 5 mil reais. No segundo, mais 5 mil reais. No terceiro sorteio, mais 5 mil reais. E no quarto e último, 140 mil reais em dinheiro. O MS-CAP é regional, por isso, muito mais fácil de ganhar. E por apenas 5 reais, você concorre a dupla chance. Ainda tem 20 giros da sorte de mil reais cada. Três Lagos está de pé quente. Mais um prêmio principal. E o giro da sorte saiu para cá, hein, gente? No giro da sorte, a Pamela Cristina Sacomã, da Vila Alegre, ganhou mil reais. E no primeiro sorteio, no domingo passado, o Pedro de Freitas, sobrinho, lá do bairro Santa Luzia, ganhou 5 mil reais. Acredite na sorte, quem sabe agora não é a sua hora. E lembrando que você acompanha o sorteio do título de capitalização MS-CAP aqui na TVCHD, domingo, às 9 horas. Mas ajude, concorra, MS-CAP e região, até domingo e boa sorte. Eu comprei três, porque não é possível que esse povo está ganhando e eu não vou ganhar. Milão já está de bom tamanho. Não, não vou dividir com você não, Mara. Ah, mas que coisa. Ó, quase 100% das residências de Paranaíba já foram visitadas pelo departamento de endemias, o que o município está em alta incidência para o mosquito Aedes aegypti. Então, e aparece em 19º no estado quando se trata aí de notificações. Alex Santos. E o controle de vetores de Paranaíba realizou na última semana diversas visitas em residências com o objetivo de eliminar o foco da dengue no município. É que, segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde, Paranaíba está com alta incidência do vírus. De janeiro deste ano até o momento, o município registrou 690 casos notificados de dengue. Desses, 71 foram positivos. O índice positivo de dengue é de 0,015%. Não há registro de mortes, conforme o boletim epidemiológico. Conforme também o levantamento, o município aparece em 19º no estado quando se trata em notificações e também em 22º lugar quando se trata em casos confirmados. O Departamento de Controle de Endemias, através da equipe de controle de vetores, intensificou nas últimas semanas as ações de combate ao mosquito aqui no município. E, segundo dados do controle de vetores, foram 26.509 imóveis urbanos e imóveis rurais visitados, onde 24.593 foram trabalhados. 4.464 estavam fechados e 2.548 imóveis recuperados. Ou seja, o ciclo foi fechado com índice de 7,79%, um total de 92,21% dos imóveis do município visitados. Esses dados são referentes ao período de maio e junho de 2022. De janeiro até o momento, o município registrou 690 casos notificados de dengue, desses 71 sendo, então, positivos. O município também segue com um mutirão de limpeza, encerrando nesta sexta-feira. E essa ação também tem como foco o combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti. Obrigado, Alex Santos, com as informações direto de Paranaíba. Olha só, somente nesta semana o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender duas ocorrências de incêndio em veículos. Tudo isso, na maioria das vezes, por falta de manutenção nos veículos. Bom, o Rodrigo Lucas tem as informações. A imagem impressiona. Um veículo que após uma pane pegou fogo em três lagoas. E cenas assim estão se tornando frequentes na cidade. Somente nesta semana foram dois casos de incêndios a veículos, o que levanta uma bandeira de atenção aos proprietários. O Júnior é dono de uma automecânica e, segundo ele, uma das maiores causas de incêndio em veículos é a desatenção quanto à manutenção do carro, o que pode custar muito caro no bolso do motorista. O que acontece nesse tipo de problema, na maioria das vezes, é falta de manutenção veicular. O principal motivo de incêndio hoje é por combustível e pane elétrica. Então, combustível adulterado, uma falta de manutenção, uma peça não homologada para o seu veículo ou você deixa ele muito tempo sem fazer revisão. Pode ocorrer esses incêndios. De acordo com ele, uma das precauções que os motoristas podem ter para evitar esse tipo de problema é evitar peças que não sejam homologadas e até mesmo tomar cuidado com a qualidade dos combustíveis no abastecimento. Para se prevenir, fazer manutenção a cada 10 mil quilômetros ou seis meses, evitar peças adaptadas que não sejam homologadas pelo fabricante e tomar cuidado também bastante em combustíveis. Combustíveis hoje adulterados, ele estraga muito as mangueiras e dutos que transportam esse combustível. Ocorrências como estas têm se tornado corriqueiras aqui em Três Lagoas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma das principais causas que ocasiona esse acidente é a falta de manutenção nos veículos. De acordo com o comandante do 5º Grupamento de Bombeiros Militares de Três Lagoas, Fábio Mera, é necessário que o motorista leia e revise o manual do automóvel para se prevenir contra eventuais panes e até mesmo em caso de incêndios. Os veículos automotores são equipamentos que necessitam de manutenção e o manual de cada equipamento, cada veículo, possui ali o tipo de manutenção e o prazo que deve ser feito. Então a melhor situação para incêndios em veículos automotores é a prevenção. Garantir que o seu sistema elétrico do carro, a parte de mangueiras, onde haja o transporte do líquido inflamável, o combustível, esteja em condições. Muitas vezes tem que trocar isso com o tempo. O manual fala dessas revisões. Então o importante é isso. Antigamente nós tínhamos os extintores de incêndio nos veículos automotores. Hoje não é mais uma exigência. Algum veículo que tenha, tem que se observar ali no rótulo do extintor, é possível utilizar, mas é combate. Quando se tem um incêndio no veículo, as nossas estatísticas apontam para que ele toma todo o veículo com muita rapidez. Então a melhor prevenção ainda é a manutenção. Segundo o comandante, além de toda essa precaução, em caso de incêndio é necessário que o motorista acione imediatamente os bombeiros e nunca tente medidas extremas, o que pode ocasionar acidentes ainda maiores. Inclusive, se houver um incêndio num veículo, chame imediatamente o Corpo de Bombeiros Militar pelo telefone 93. Abrir o capu de qualquer forma ou querer fazer um combate de maneira inadequada pode gerar inclusive uma explosão ambiental. Se houver ali um vazamento de combustível, um vapor de líquido inflamável, nos vapores inflamáveis que o líquido inflamável solta, isso pode gerar um incêndio. Tá certo, então. Cuidado, faça a manutenção preventiva do seu veículo para que você não seja a próxima vítima. E no caso desses carros incendiados, espero que tenha seguro, porque senão, meu amigo, o prejuízo é grande. Deixa eu mandar um recado para o Fernando Alves Ferreira. Ele está perguntando se a carreta da beleza, ele pode ir lá. Pode, queridão. Homens e mulheres, vai lá para você ficar bonitão, para você jogar o seu beach tênis, tá bom, Fernandão? Um abraço para você. Mari Verdano. Israel Espíndola. Somos nós. Sim, vamos de participações. Por favor. Você falou que o pessoal não estava participando, meu filho, eu estava muito enganado. É, mas eu falo mesmo, eu cobro mesmo. Nosso público, a nossa audiência está sempre com a gente. Inclusive, um beijo para vocês todos. Vamos de Bárbara? Bárbara. Bárbara agradeceu pelos dois felizes. Parabéns, Bárbara. Terceiro. Um beijo para você. Beijo, Bárbara. Obrigada por nos assistir todos os dias, acompanhar aqui o TVC agora. Vamos de mais mensagens. Deixa eu pegar quem te mandou essa daqui. Obrigado, teclado. Um beijo para você também. Não, esse é o Riba que está acompanhando a gente. Já falei do Riba já, um abraço para o Riba Marcos. O Riba mandou uma fotinha aqui. Riba, um abraço para você, viu? Ninguém fez a nossa foto. Olha! Muito, muito obrigado pelo presente que você me deu ontem. Ela e a mamãe. Gisela. Inclusive, tem uma outra foto que eu mandei para a produção que representa todos vocês. Eu, você e Tati, tá bom? Tá aí, ó. Um beijo, ó. Um picolé para mim, um para o Israel e para a Tati Simon. Era três horas da tarde, aquele calor. Um som. Aí eu cheguei da pauta, a Mari falou, toma, para você. Falei, moça, Mari, tá tudo bem com você? Falei, eu não comprei. A Gisela e a Madu que mandou para você. Aí ele suspeitei desde o princípio. Obrigado. Obrigada, suas lindas. Ô, Marcelo. Marcelo. Marcelo acompanhando a gente, tá enchendo mais aqui. E olha, Marcelo veio acompanhado dessa vez, viu? Você tá pensando que eu acesse essa foto aqui? Quem está com ele? Pode passar a próxima, diretor? Vamos de hambúrguer. Hambúrguer. Pode falar. Não. Fala uma coisa. Obrigado, Marcelo. Tô de dieta. É só alface. Dá tempo mais uma? Abraço, mas sim. Quem que é esse grande? Ai, maravilhoso. Aí, ó, a foto. Você viu? Tirou a foto pra gente. Que legal. Gostei. É o Enzo Samuel. Enzo, um abraço, Enzo. Bom dia, Marisrael. A Maria do Vila Nova mandou a foto do Neto. Enzo Samuel. Beijo, Maria. Valeu, obrigadão. Obrigada pelo carinho. Muito. Mais uma? Ai! Mais uma. Ah, não. Eu quero essa foto. Você quer essa foto? Sim. Se eu não publico, eu publico. Olha que massa. Ah, eu publico sim, pode parar. Ficou topzera, hein? Bom dia para a dupla mais legal da nossa TV de Três Lagoas. Marisrael. Ótima quinta pra vocês. Beijo da telespectadora. É a falta de educação. De vocês, Leda do Imperial. Ela não é legal. Eu tô aqui lendo o recado da Leda. Vamos só fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ler, cumprimentar. Leda, um beijo. Leda. Beijo. Beijo pra você. Obrigada pelo carinho, tá bom? Nós é legal mesmo. Nós é mesmo. Brincadeiras à parte, um beijo pra você. Temos mais? Temos. Temos. Acho que eu tava brigando com você aqui, não tô com cara de brava? Como sempre, como sempre, brigando comigo. Como sempre. Quem mandou essa daqui? Bom dia, eu sou o Edmar. Oi, Edmar. Primeira vez que eu tô participando. Moro no Ecoville 1. Parabéns para a audiência de vocês, Edmar. Primeira vez sempre, irmão. Agora, tamo junto. Seja bem-vindo. Tamo junto, já faz parte da família. Anota aí o WhatsApp. Onde ficou o Ecoville? O Ecoville 1 é lá perto de casa, não é? Ah, é. Show de bola. Eu vou assistir lá também. Abraço. Anota o WhatsApp e já participa das nossas promoções. Posso mandar um abraço especial? Vem aqui, por favor. Isso. Faz um coraçãozinho. Esse coraçãozinho vai pro nosso diretor, que ele tá muito magoadinho hoje. Diretor, pro senhor. Beijo, diretor. Sai daí, não. Vem aí, a casa é sua. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e cedendo direito de resgate. Você pediu e o MSCAP atendeu. A premiação especial e o preço promocional voltaram. Por apenas 5 reais, você concorre a 140 mil reais. É isso aí. No quarto sorteio, 140 mil. E no Supergiro, 20 prêmios de mil reais. No primeiro ao terceiro sorteio, 5 mil em cada. No Supergiro, 20 prêmios de mil reais. E no quarto sorteio, 140 mil. É isso mesmo, 140 mil reais. MSCAP, ajude e concorra. Quer economizar muito? Vem pra liquidação de aniversário da Giga. Descontos de até 50%. Caixa organizadora preta por R$ 39,99. Balança de cozinha digital, só R$ 29,99. Walk Garlic, Brinox, apenas R$ 39,99. E você parcela suas compras em até 12 vezes sem nada de juros nos cartões. Liquidação de aniversário da Giga. Giga, a gigante do celular. Adalbertão, essa tinta aqui, ó. Essa mesmo, Mirandinha. Cabelos ao vento. Cabelos ao vento. Miranda, acorda, homem. Acorda, Mirandinha. Tinta para piso, velo piso, lata 18 litros, a partir de R$ 209,90. Textura e grafiato, caixa 20 quilos, várias cores, a pronta entrega, a partir de R$ 84,90. Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro, e outra na Bruno Garcia 594. As vendas do Bela Vista Condomínio Residencial em Três Lagoas não param, mas ainda dá tempo de garantir essa oportunidade. Saia do aluguel e realize seu sonho. Casas com dois dormitórios, portaria 24 horas, piscinas, quiosques para churrasco, academia, quadra polia esportiva e a três minutos do shopping. Ideal é viver no lugar que você gosta. Confira as condições especiais de pagamento e venha fazer parte do Bela Vista Condomínio Residencial. Watts 99911-3232. Realização Índia Empreendimentos. De volta com o TVC agora, este programa que é para toda a família de Três Lagoas. E é para toda a família mesmo, né? Toda a família, Israel. Para o papai, para a mamãe. Para a mamãe, para o vovô, para o titio, para a criançada, inclusive. Até para a cachorrada. Também, inclusive, a criançada é o que mais participa aqui das nossas... Pois é, temos informação de todos os setores, do mundo esportivo, culinária. O coisa boa que é esse TVC agora de Três Lagoas. De Três Lagoas para Três Lagoas. E, de repente, você tem um amigo três-lagoense que mora fora, né? Que mora em outro país. Manda para ele o link para eles nos acompanharem. Inclusive, tem muita gente que mora no Japão, na Espanha, em Portugal. Um abraço para a minha prima Tatiane, que mora lá em Lisboa. E ela sempre está acompanhando, só para me ver, prima. Está vendo? Lá em Lisboa já está acompanhando TVC agora. Lisboa. Lá em Lisboa. Agora, ontem, nós completamos um ano de RCN Sports. Sim. Ontem. Ontem, parabéns para você. Hoje é um ano de... Mari Help. E aí? Um ano, amigo Israel. Um ano. Quanta coisa, quantos helps já passaram por aqui? Mari Help. Help. Roda aí o VT da casa, é sua? Gente, mais que especial. Um ano de Mari Help. Sou muito grata a todos vocês que assistem, que acompanham, que participam de todos os meus VTs. Hoje está mais que especial. Sem spoiler, roda o VT. A Mari Help hoje está mais que especial, porque estamos comemorando um ano de quadro. Um ano em que toda semana eu trago dicas para vocês de diversos segmentos. Moda, culinária, vinhos, maquiagem, enfim. Tudo que você precisa no dia a dia. E já que estamos falando em help, como essa semana está especial, eu fui até as ruas saber das pessoas o seguinte. Se elas pudessem pedir um help hoje, se elas fossem pedir um help, qual seria? Vamos ver? Mari Help. Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo bom. Como que é seu nome? Sandra. Sandra, meu nome é Mari Stella e eu sou apresentadora do quadro Mari Help. Help significa ajuda, dica e eu faço isso uma vez na semana. Hoje, se você fosse pedir um help, qual seria? Uma reforma na minha casa. Uma reforma na casa dela. Gente, espera aí. Alô, meu amigo pedreiro. Então, a Sandra, estou aqui com ela no centro, ela está precisando de uma reforma na casa dela. Já passa o orçamento, querido. É isso? É isso, né, Sandra? É isso. Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Como que é seu nome? Nathan. Nathan, se você fosse pedir um help hoje, qual seria? Queria aprender a fazer um delineado gatinho, babadinha. Menino, se eu te falar que eu sei fazer, mas em mim? Eu vou fazer o seguinte, te mando um tutorial e você tenta fazer, pode ser? Pode ser. Fechado. Bom, um dos helps era esse delineado gatinho. Olha, de um molho está pronto. Agora vamos para o outro. E vai puxando. Bem rente. Aí. Ó, está ficando bonito, né? Vamos lá. O que me pega é esse puxadinho aqui, mas eu sempre venço ele. Eu sempre venço. Eu pego aqui mais em cima. Não acredito. Nunca dá certo, olha. Nunca, nunca. Sempre. Gente, sempre um não dá certo. Fica para a próxima. Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Como que é seu nome? Ademilson. Ademilson, eu sou Mari. Mari Help. Já ouviu falar do meu quadro? Não. Não. Eu estou brabo. Bom, tem um quadro chamado Mari Help e é o seguinte. Toda semana eu dou uma dica, uma santa ajuda, seja em moda, construção, um help. Se você fosse pedir um help hoje, qual seria? Uma casa. Uma casa, alô, imobiliária. Deixa eu já ligar para a imobiliária, né? Porque no caso esse help não é comigo, gente. Eita, reforma, casa, delineado gatinho. De todos eles, você viu que o mais impossível foi o delineado gatinho, né? Gente, não tem jeito. O primeiro olho sai ok, mas o segundo nunca fica igual. A gente sempre dá uma borradinha e às vezes acaba perdendo um pouquinho da paciência. Mas assim, só um pouquinho. Bom, espero que tenha ajudado de alguma forma nas dicas semanais desse um ano de quadro Mari Help. A você que me acompanha, que está por dentro de todos os helps da semana, até os que já participaram do quadro igual a galera de hoje, fica aqui o meu muito obrigado. Sou imensamente grata pelo carinho e também pela audiência de vocês. E como eu sempre digo, Mari Help é um quadro no qual eu apresento, mas para que tudo dê certo no final, a equipe TVC que dá o help maior. Um beijo da Mari Verdun, a sua Mari Help. Sandra, olha, meu quadro está com... Ai, desculpa, faz de novo. Ai, Israel. Eu só posso lhe dizer uma coisa, menina. Parabéns, parabéns, parabéns. Você é, surpreendentemente, olha, um sucesso. Eu sempre digo isso quando você estava ali sentada. Falei, Mari, vem me ajudar aqui. Você veio e está aí o resultado deste sucesso. Obrigada a você e obrigada também ao Grupo RCN por acreditar no meu trabalho. Fica aqui, não sai daqui, porque eu tenho um recado para você aí de casa. Vem aí a Quarta Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora. Diretor, roda o VT para a gente, por favor. E Quarta Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão e acompanhamentos. Dia 14 de agosto, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas. Durante a programação do Moto Show, toda a renda será revertida para o setor de hemodiálise. Vendas de convite, entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações 2105-3571. Eita, coisa boa. E amanhã, no RC Notícias, a gente fez uma reportagem sobre aí essa Quarta Costelada. Gente, vale a pena. É uma delícia. Realmente, além de você poder ter um domingo agradável junto com o seu pai, inclusive, domingão, dia dos pais, você ainda ajuda o Hospital Auxiliadora. Então, participe. Mari Verdun, eu falei que queria hoje muitas fotos, a participação do povo Três Lagoense. E parece que chegou mais fotos? Claro que chegou. E nós começamos com ela, com a Elaine bonita, né? Muito bonita. Elaine do Nova Americana, inclusive, Israel, ela tem um recado para você. Oxê! Um recado para você. Bom dia, Mari Israel. Estou sempre ligada em vocês. Bem-vindo, Elaine do Nova Americana. Ah, ninguém comentou, mas eu vi o Israel de Cavanhaque segunda-feira, viu? O quê? Tá vendo, Israel? Você me viu de Cavanhaque na segunda? Mas olha, hein? Pois é. De Cavanhaque, Israel. Falo para você. Elaine, beijo. Um beijo, minha querida. Obrigado sempre pela sua participação. Diretamente do Brooklyn. Esse aí, eu vou te contar, hein? Cauê ou é Cauã? Esse aí é o... Ele brigou com a gente da última vez. Por quê? Porque ele falou que não é Cauê. Cauã. Cauã. Cauã, Cauã. Cauê, Cauê. Cauã não fica de Cauê conosco, não, meu irmão. O abraço. Ó, ele tem um recado aqui, ó. Manda um beijo para mim, para minha vovó Elza e também um beijo para o meu tio Júnior. Beijo. Um beijo para toda a sua família. Show de bola. Obrigado. Bom dia, ligadinha aqui no Jardim Carandá, Emídea, Thaís e o Tales. Bom dia. Beijo para vocês. Obrigada, viu, pela audiência. Olha que lindeza. Uma miss? Sim. Uma miss. Olá, eu sou a Marilaine, Miss Infantil, Mato Grosso do Sul. Linda. E ligadinha no programa. Que linda. Um beijo para você. Seja bem-vinda, viu? É sobre isso, Mari Verdão. Programa de audiência, temos uma miss. Uma miss. Uma miss. Um beijo. Um beijo. Podemos? Mais uma? Sim. Quem mandou essa foi a Selma. A Selma está... Ela mandou assim, ó. É a Selma e eu estou orando por chuva. Um beijo mais que abençoado para todos nós. Olha. Dá a mão aí. Dá a mão. Dá a mão porque a gente vai fazer essa oração junto. Amém. Dá a vir essa chuva de uma vez por todas. Estamos precisando, viu, Selma? Um beijo para você. Está não trabalhando, né? Ah, e a dona... Isso. Está trabalhando. Está trabalhando. E a dona Gelinda também mandou assim, ó. Boa tarde, Mari Israel. Manda um beijo para a Sabrina, minha neta. Ela está fazendo aniversário hoje. Oito aninhos. Sabrina. Se tem aniversário, você já sabe. Tem bolo, tem guaraná, tem o Mari Israel lá na casa da dona Gelinda. Aí sim, dona Gelinda. Um beijo. Um beijo para... Sabrina. Sabrina. Para a Sabrina. E o menino aqui, ó. Tem que falar o nome da menininha também, ó. A Sabrina faz aniversário. Eu já tenho convite. Então, a Mari Verdão está pronta? Eu estou. Bora? Então, bora para a festa da Sabrina. Chega de conversa. Beijo, dona Gelinda. Vem. Vem aí. Pré-sorteio. Vem aí, não. É pré-sorteio. Vem aí, pré-sorteio. Hoje a gente fecha essa semana. Aí o pessoal pode participar. Amanhã é dia de sorteio, gente. É, R$ 500. Bora lá, então, colocar esse computador para processar todos os nomes. Que lindo, hein? Tá bom. Recebemos. E vamos... Opa! Elisângela da Silva Cândido, do Jardim Eldorado. Olha, Elisângela. É assim, você está pré-selecionada. Amanhã vamos juntar o seu nome e outra galera jogar no caldeirão, mexer. E você pode, sim, ganhar R$ 500. Isso mesmo. Israel Espíndola, boa sorte, Elisângela. E convidar eu e a Mari para tomar um sorvete. É, é um churrasco. Agora sim, bonita. Agora sim. Vem aí, RCN Esportes. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos. E utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro. E outra na Bruno Garcia, 594. Fecha Mesto Dimo. Confira as melhores ofertas. Porcelanato 82 por 82.